Como prometido eu trago para você nesse momento o passo a passo dessa restauração com dicas e ideias que vão te ajudar no seu benefício pessoal e profissional e como eu havia falado para você que você pode sim ganhar dinheiro com restaurações de imóveis e eu vou te ensinar como fazer isso dar certo para o início dessa restauração retirei toda a camada de verniz antigo que o móvel tinha para poder passar somente o verniz natural sempre lixando e fazendo a limpeza do móvel retirei as portas do móvel para facilitar o trabalho foram feitos alguns pequenos reparos e por aqui o trabalho não para lixar e lixar e também usar a raspadeira para retirar todo o excesso do verniz antigo fazendo esse processo por fora e por dentro do móvel é hora de afiar a raspadeira para que essa deslize bem sobre a madeira e não danifique o móvel estou passando um removedor pastoso para que retire bem as camadas de verniz antigo para que facilite o meu trabalho e que trabalhão hein com o móvel todo lixado e já limpo agora é hora de receber a nova camada de verniz natural a parte de trás de cima e embaixo do móvel receber uma camada de resina acrílica e as demais partes do móvel receberam duas camadas de verniz próprio para madeira verniz copal natural deixando o intervalo de secagem de 12 horas entre as demãos durante a restauração eu tive uma ideia para deixar a arte nesse móvel mais atrativo e daqui a pouquinho vou te explicar o que é fiz um desenho para fabricar o meu próprio estêncil para deixar esse móvel muito top usei um rolinho de espuma de 5 centímetros para pintar os desenhos desse estêncil e daqui a pouco eu vou te ensinar qual a tinta eu usei para fazer essa arte estou dando alguns retoques nos desenhos do meu estêncil com o pincel número 0 para que fiquem mais bonitos a arte com o estêncil no móvel já está pronta mas deixa eu falar um pouco sobre esse móvel esse móvel na verdade era um armário de roupas, um guarda roupas e a cliente transformou em uma cristaleira e já veio assim para mim o que ela queria era que apenas retirasse o verniz antigo que era escurecido e colocasse apenas um verniz natural só que depois que eu fiz esse trabalho parecia que estava faltando algo para que a arte chamasse mais atenção nesse móvel desse mais valor para a peça e o que resolvi fazer então? um trabalho com o estêncil um trabalho com fundo floral meio com arabescos, umas folhas e aí eu mandei algumas sugestões para a cliente e ela gostou e a escolha da cliente foram as folhas e arabescos que ficaram lindos no móvel e como vocês puderam ver no vídeo eu mesmo desenhei, fiz um molde, passei para uma chapa de radiografia comum e fiz o meu próprio estêncil porque na minha cidade eu não achei algo parecido com o que a gente havia planejado então você mesmo pode estar fazendo ou comprar pronto o seu estêncil eu usei a tinta esmalte à base d'água fosco, o acetinado para poder fazer esse trabalho de estêncil peguei a tinta branca, tingi para que ficasse um pouquinho bege, bem clarinho e agora então eu vou passar novamente o verniz em cima dos desenhos do meu estêncil e com isso vai fazer com que fique bem resistente mas em outra peça, se você quiser fazer na madeira crua pode ser feito na madeira crua e depois você vem com o verniz mas o legal da arte é assim, a gente pode fazer uns desvios e sempre estar inovando no meio do caminho às vezes a gente tem alguma ideia e isso que é legal, você transformar a todo momento a arte e depois finalizando então com o verniz vai ficar perfeito e para isso eu vou usar o mesmo verniz que eu usei na minha madeira para invernizar, que é o verniz copal, o natural misturei com água ras lembrando que no verniz sempre vem atrás aqui falando as proporções de diluição como eu usei o pincel e rolinho então é 10 medidas de verniz para uma de água ras vou usar o pincel novamente para poder passar a última camada de verniz em cima dos desenhos ali do estêncil só que para isso eu quero que o meu verniz fique somente um pouquinho perolado então eu vou usar um pouquinho de purpurina ouro bem pouquinho mesmo só para dar aquele realce aí a intensidade do perolado você que vai decidir aí misture bem aqui já está misturado o verniz com o meu água ras na proporção certa e aí eu vou finalizar a última etapa do meu trabalho estará pronta e aproveite e deixe o seu like se você não é inscrito no canal se inscreva no canal e para que você não perca nenhuma dica nenhum dos vídeos quando eu postar ative o sininho e seja bem-vindo ao Ateliê Marcia Nick esses foram os materiais que foram utilizados na restauração dessa cristaleira mas se porventura você não tiver as máquinas tudo bem dá para fazer tudo manualmente as máquinas só irão te ajudar bem mais otimizando o tempo mas dá para fazer com certeza e vou deixar na descrição do vídeo os materiais básicos e aí o e aí Legenda Adriana Zanotto